Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Red Bull Bragantino se aproxima de acerto com nova fornecedora de material esportivo. Com a Nike sendo a fornecedora de material esportivo atual do Red Bull Bragantino, o clube poderá ter uma mudança em seu uniforme. De acordo com o G.Globo, o acerto com a New Balance está próximo de acontecer. O portal apurou que reuniões entre ambas as partes têm ocorrido, e que a negociação está bem encaminhada. Segundo a publicação, o interesse da equipe de Bragança Paulista na troca seria por entender que não é prioridade com a Nike, e com isso, não tem tantos materiais desenvolvidos exclusivamente para o clube. Calendário Red Bull, que lidera o Grupo D do Campeonato Paulista com 16 pontos, entrará em campo neste domingo, às 11h, para enfrentar o Corinthians, na Neoquímica Arena. Saiba mais mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP-My. Após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.